Na ujar o mar, queirei mar, na ja, ja, hey, ho, ho, ti, ho, pá Ara que o mar, que mirei pra lorença, hey, hey E pia, pia, se pareço lá, de na vista, lalá, e talalá, lá A negue, calo, cega, pesquequeira, ho, 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 pá Virou-te, mirei na ujar o mar E fruto, zará, e querea, ah, hu, ti, ho, ti, ho, ti, ho, ti, ho, piriei na ujar Pa uenh, o, pá E fruto, zará, e querea, ah, hu, ja, hey Trai-la-la-la-la-la-la, tit ichi da, la-la A wam, hee, tai-la-laelle-ta-bah, ba-ba-ba Ja-la-la-la-la, intro-la-la-la-la, la-la Hey, na uja, na uja, na uja, na uja E pronto será, e querer a, 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 a E, oh, ti, oh, ti, oh, a E, oh, ti, oh, a, e, ti, oh, a Oh, 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 a E, ti, oh, a E, ti, oh, ti, oh, a Já, 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 já Já, já, já A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Hey, hova! Samba kali le�ek BYE Sarl E caliçei, se te barba vez Vou ver a paz Se tu salvar, que tu sai em minuto Tá em minuto, anda me amereçam Se tu salvar, que tu sai em minuto Tá em minuto, anda me amereçam Se tu salvar, que tu sai em minuto Tá em minuto, anda me amereçam